Olha só, preparei aqui esse suplá, porque esse suplá eles vão fazer uma composição muito bacana com os arranjos de flores de girassol, né? Eu acho que vai ficar muito legal, esse suplá foi da Eli Artesanato, tá? Que está lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vou usar essas panelinhas aqui, ó, pra colocar comida típica do São João, eu acho que eu vou colocar aqui, lá no Nordeste chama Munguzá, aqui chama Curau. Não, perdão. Lá no Nordeste chama Munguzá, e aqui chama Canjica. Aqui eu tenho, né, alguns amendoins que eu vou fazer parte da decoração, as garrafinhas que eu mesma improvisei, tá? Aqui eu vou usar, tá vendo, ó, um recipiente que eu coloquei milho com as velinhas de LED. Aqui eu tenho suplazinhos de porta-copos, que eu vou utilizar pra ficar uma mesa mais rústica. Os copos, que são as taças, transparente. Aqui eu tenho esses, esses caixotinhos aqui que eu coloquei, tá vendo aqui esses, como é que chama isso aqui, gente? E coloquei também aqui as paçocas, né? Aqui são os talheres, os guardanapos que eu vou montar em forma de bandeirinha. E tem outros guardanapos também, tá vendo? Eu não sei qual dos dois que eu vou utilizar, o vermelho ou esse. Tá vendo? Eu vou ensinar pra vocês como fazer essa dobra aqui de guardanapo em forma de bandeirinha. Os pratos que eu vou utilizar vai ser esses, que vai fazer uma composição muito legal com o suplá, né, ó, com o suplá e os girassols. Tenho aqui também essas minis, sei lá como é que chama isso aqui, são umas travessinhas, tá vendo que eu vou colocar amendoim. Essas aqui eu vou usar com canjica, que lá no Nordeste chama canjica e aqui chama cural. E esses aqui com arroz doce, tá? Tudo bem, só pra simbolizar mesmo a mesa junina. Aqui eu tenho os jogos americanos, tá vendo? Em forma de bambu, eu acho que vai ficar legal a composição. Tenho esse trilho aqui, que florido, que eu acho que o São João, ele requer assim, cores, né? É, várias cores, não tem exatamente uma forma que você vai dizer assim, eu vou usar só duas cores porque se combina. Não, vocês podem usar a criatividade de vocês, que o São João, ele requer cores, né? O colorido. Então, eu acho que vai ficar bem legal. Essa garrafinha aqui, ó, eu coloquei essas bandeirinhas feitas com aquele durex colorido, sabe? Eu cortei e coloquei aqui, ó, pra ficar com esse tema bem junino, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar a montagem dessa mesa. Espero que vocês gostem da criação, né, que dessa mesa possa com coisas básicas que nós temos em casa. Bem, como eu falei pra vocês, né, eu já coloquei aqui o trilho, tá? Esse trilho floral, eu comprei um metro de tecido e eu mesma que cortei, tá? Agora eu vou colocar... Vou colocar aqui os jogos americanos, tá vendo? Os jogos americanos simples, bem baratinho, de palha, ó. Eu acho que esses jogos americanos, eu comprei cada um, não tenho certeza, tá, gente? Mas eu acho que foi... Acho que foi R$3,50, alguma coisa nesse tipo, tá? Foi bem baratinho. Vou colocar, né? Vou arrumar esses dois, depois eu vou pro outro lado pra arrumar os outros dois, tá bom? Vou colocar aqui o suplá, ó, o suplá. Tá vendo que lindo? Com os pontos pipoca. Eu adoro esse suplá. Eu acho ele muito bonito, muito sofisticado pra você compor a sua mesa. Vou colocar também... Vou colocar os pratos, né, os pratos que você tiver, tá? Por coincidência eu tinha esse de girassol. E vai ele, então, pra fazer essa composição aqui dessa mesa. Aqui está. Vou colocar os talheres, né? Eu coloquei, vou usar os talheres simples, ó, esses que nós temos em casa mesmo, inoxidável. Não esquecendo, né, que as facas sempre do lado direito com o corte pra dentro. Quem tiver dúvida, assista aquele vídeo que eu ensino como montar uma mesa posta. Agora eu vou para o outro lado. Vou utilizar também, aqui, rapidinho, vou colocar... Os jovens americanos. Os suplá. Esse suplá, eu coloquei mesmo pra fazer uma composição com os pratos, né? Porque esse biquinho aqui, ele faz a moldura do prato. Tá vendo, ó, quando a gente coloca, como fica uma moldurinha em volta do prato, ó. Fica muito fofo. Vou continuar com os talheres. Lado direito, a faca. E o lado esquerdo, os garfos. Vou colocar aqui, usar, aqui no meio, eu vou colocar dois arranjos, tá? Vou colocar, eu usei esse, essa cor aqui dourada, pra ela fazer uma composição com o amarelo, né, do suplá e dos girassols. Vou colocar um de cada lado. E esse vermelho, pra combinar, tanto com o trilho, quanto com os guardanapos. Aí eu comprei esse, esse girassol, tá vendo? É bem baratinho, ó, tá vendo? Um buquezinho de girassol. Vou colocar em cada um deles. Gente, vocês estão ouvindo o barulho de carro? É aqui do estacionamento, tá? Já, desculpa aí. E aqui, eu vou utilizar, eu tô numa dúvida muito cruel. Se eu uso esse guardanapo aqui, ó, mas eu acho que já tem muita informação no prato, então eu acho que eu vou usar esse vermelho. Acho que o vermelho vai combinar melhor, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês. Bem, olha só, pra você fazer essa dobra, né, pra facilificar uma bandeira, você faz assim, ó. Você pega o guardanapo, dobra ao meio, formando esse retângulo. Pega essa ponta aqui, traz pra cá, pra baixo. Essa de baixo aqui, ó, você sobe. Fica dessa posição, tá vendo? Aí, aqui, você só desce e fica o formato da bandeirinha, tá? Esse tecido aqui, aliás, esse guardanapo é de tecido. Aquele floral, eu comprei de papel, tá? Então, vou sobrepor em cima do prato, né? E já adiantei aqui, pra o vídeo não ficar muito longo, vou colocar sobre os outros pratos. Ficando assim. Eu achei essa dobra maravilhosa pra o tema atual, que é São João. Eu achei que ficou muito bacana. Pronto, coloquei os quatro. Agora, eu vou colocar as taças, né, porque os copos, pra ser usado como? Pra tomar suco, suco, refrigerante, até mesmo quem gosta de tomar um quentão, né? Então, do lado direito, você coloca as taças. Do outro lado, também vou colocar. Sempre do lado direito, do lado da faca. Vou utilizar... Vou colocar essas colherzinhas, ó. Ela não é do mesmo jogo dos talheres que eu utilizei de inox, ela é dourada com essas pedrinhas aqui, ó. Mas não tem problema aqui, porque como eu vou usar aquelas caçarolas pequenininhas, né? Então, vou colocar essas colherzinhas aqui. O cabo voltado para a faca. Colocar em cada um dos pratos. Acima do prato, você coloca essas colherzinhas. Agora, eu vou começar a fazer a decoração, né? Aqui, eu já coloquei os dois vasos. Beleza. Agora, eu vou colocar esses dois. Ai, gente, naquela hora que eu tava querendo saber, ó. É palha, tá? Eu coloquei esse... Eu tenho um saco de palhas e eu coloquei essa palhinha seca pra... Pra ficar mais, assim... É... O tema, né? Benjo, nino, de roça, de fazenda. Tá? Eu vou colocar aqui os dois, aqui no meio, em forma de uma diagonal. Colocando também esses... Esses potinhos que eu falei pra vocês de vidro, né? Enchi de milho. E a... Aqui eu tenho a... A minha velhinha de LED. Vou colocar também assim, em forma de diagonal. E... Está faltando, lógico, né? Que são as comidinhas. Eu vou pegar esse girassol. Eu só tenho só isso. Vou colocar aqui bem no centro. Pra ficar uma decoração aqui, bem legal. Ok? Agora, eu vou fazer as comidinhas. E trago pra gente terminar de fazer a decoração aqui nesses... Nesses cantos que estão faltando. Faltando, tá bom? Eu quero que vocês me sigam, tá? Agora, na cozinha. Só completando, que eu esqueci. Esses quadrados de MDF. Que eu vou colocar embaixo desses... Suporte de vidro, ó. Embaixo do suporte de vidro. Aqui também, debaixo da garrafa. Dessa garrafa de decoração. Embaixo da outra, também. Pra ficar uma coisa mais rústica, né? Então, é isso. Agora, só tá faltando as comidinhas. Tá bom? Vamos ver como é que vai ficar. Gente, olha isso, ó. Tá vendo? Isso aqui é o cural. Tá? Que eu fiz com milho. Aquele que vem na lata. Tá? Depois eu deixo aqui a receita. Pra vocês. Quem quiser, pode estar me pedindo. Que eu deixe no Instagram. E aqui também está, ó. O... Ixi, a tela agora ficou embaçada. Por conta da fervura, ó. Aqui está o munguzá. A canjique. Eu gosto de colocar, tá vendo? A canela. E também cravo da Índia. Pra dar um sabor melhor, tá? Que isso aqui é a gosto. Então, vamos. Eu vou colocar agora nos potinhos e vou levar pra mesa. Gente. Terminei. E a mesa ficou assim, olha. Aqui nós temos a canjica. Né? Eu coloquei canela porque aqui em casa a gente gosta de canela. O arroz doce. E ali o cural, tá vendo? Coloquei canela porque eu acho que dá aquele toque todo especializado. Tá? Então, a mesa ficou assim. Olha aqui como ficou legal. Agradecendo, né? Aqui no final da mesa, eu coloquei esses amendoins, né? Como petisco, tá? Porque tem tudo a ver com a festa junina, né? Então, a mesa posta da festa junina, que a gente poderia estar comemorando, com os familiares, mas, infelizmente, no momento não é possível. Então, a gente fica só com as pessoas de casa mesmo. Então, essa foi o final da mesa que eu prometi pra vocês. Eu acho que ficou muito charmosa, né? Bem típica mesmo dessa época. Espero que vocês tenham gostado, tá? E dê aquele joinha, tá? Quem tiver com dificuldade de fazer essa dobra de bandeirinha, é só pedir que eu faça um vídeo só ensinando esse tipo de dobra. Tá bom? Fazendo aqui os agradecimentos, né? Eu tenho aqui em mãos, tá? Pra eu não esquecer, eu coloquei aqui. Ronaldo Castro. Muito obrigada, Ronaldo, do Recife. Vera Lúcia. Muito obrigada, Vera Lúcia. Silvana Castro. Muito obrigada, Silvana Castro. Cauane. Muito obrigada. Maria Odete. Muito obrigada. A Claudete, de São Paulo. Muito obrigada, Claudete. Eu tenho aqui também, como homem que me segue, que ele é muito assíduo também, é o Valdir, de Afogados da Engazeira. Muito obrigada, Valdir. E é isso, eu que eu tenho hoje de agradecimento. Tenho vários outros, mas no momento eu vou deixar aqui esses agradecimentos. E antemão, eu já agradeço a todos que deixam recadinhos. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Beijo.